E aí pessoal, bem-vindo de volta ao canal da Backfront Academy. Hoje nós vamos falar sobre WebView no Android, como que a gente utiliza ela, pra que que a gente utiliza e o mais importante é, quando que a gente pode utilizar ela pra não ficar uma bagunça o nosso aplicativo. Então se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo com seus amigos, ativa as notificações e se quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso programa de desenvolvimento, tá aqui na descrição desse vídeo, beleza? Bora codar! Então galera, pra gente iniciar aqui, tô com o aplicativo aberto já aqui, ele foi criado com a Input Activity, e a única coisa que tem aqui de diferente é que a gente tá utilizando o ViewBind já no nosso projeto. Então, se você não viu essa aula, clica aí no cardzinho, que eu tenho certeza que o nosso editor vai colocar. Então, clica aí no cardzinho, vê essa aula, pra você saber como que ativa o ViewBind, porque a gente vai utilizar ele aqui a partir dos vídeos. Fechou? Bora lá então ver sobre WebView. Primeira coisa que a gente vai fazer, colocar aqui no nosso layout, uma WebView. Como que a gente vai fazer? Vamos tirar esse TextView daqui. Vamos colocar aqui uma WebView, que já tem aqui pra gente. E, nesse caso, a gente vai colocar ela preenchendo a tela inteira, ó. Tá beleza? Ela vai tá aí preenchendo a tela inteira. E vamos dar um ID, porque é bastante importante a gente ter um ID, que senão a gente não consegue usar do outro lado. A gente vai dar um ID de WebView, mas num projeto de verdade, sempre lembrando, coloque os seus IDs referenciando a classe que você tá utilizando, sobre o que que ele vai ser. Essa WebView, ela vai carregar uma tela específica, então coloca ela de uma maneira mais específica, porque vai facilitar na hora de dar manutenção do código, você ler ele e conseguir dar uma manutenção mais prática. Então, vamos lá. Agora, o que que a gente tem que fazer? Pra gente utilizar ela aqui, só chamar aqui de bind.webview, não vai adiantar muita coisa. Então, vamos lá. A gente tem que passar uma URL pra ela, a gente tem que colocar aqui pra gente conseguir utilizar. Vamos escolher aqui agora uma URL. Beleza. A gente tem que escolher a nossa URL. E pra nossa URL, eu vou colocar aqui, o site da documentação do Android, na própria página do WebView. vamos copiar aqui de cima a URL. E aqui, ponto, load URL. E aí, a gente coloca aqui, dentro de uma, com uma string, a URL que a gente quer. A gente poderia também salvar isso aqui numa outra, numa variável. Igual, URL, igual, a ela aqui, e passar ela aqui pro nosso código. Vamos identar o código aqui, pra ficar mais bonitinho de ler. e vamos mandar executar esse código. Abre aqui o anulador. Vamos executar ele pra gente ver. Nossa app executou aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, não carregou. Por que ele não carregou? O seguinte, pra gente poder liberar, que o nosso app carregue uma WebView, a gente tem que ter permissão de internet. Então, a gente vai vir aqui, abrir o Android Manifest, vamos usar aqui pelo Projet, manifestos, Android Manifest. e aqui, a gente vai falar pra ele, olha, eu preciso que o meu aplicativo, tenha permissão de internet. Então, a gente vai chamar aqui, Use Permission, ele já vai preencher aqui, e a gente vai digitar aqui, internet. Ó, apareceu aqui já. Fecha a chave, e vamos mandar executar novamente. Beleza, já executou aqui. Aí, nosso app carregou. Opa, ele abriu o navegador. Por que ele abriu o navegador e não abriu aqui dentro da nossa WebView? A gente colocou aqui a WebView, mandou ele carregar o URL, e ele foi lá e abriu o navegador. Não abriu aqui a... o nosso URL aqui dentro. Agora, pode ser que ele abra, mas ele... Ah, abriu de novo o navegador. Então, beleza. Vamos lá. A gente precisa fazer o quê? A gente precisa falar pra ele, falar, ó, eu quero que você utilize como client, como, é, quem vai receber essas, é, esses links, a nossa WebView. Então, eu coloquei aqui dentro de um apply, pra não ter que ficar escrevendo esse código de novo. E aí, aqui dentro ele tá aqui, ó, diz WebView. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, ele vai tá como se eu tivesse colocando aqui um diz, é, usando este daqui, que é o bind.webview. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui um WebViewClient, igual. Aqui no nosso caso, a gente só quer utilizar ele, não precisa criar um customizado, nem nada. Então, a gente pode só passar um WebViewClient, e mandar executar novamente o nosso app. agora, eu vou fechar aqui, o navegador. Beleza, vamos esperar nosso app aqui. Show, ele executou aqui nosso app, rodou, vamos ver o que vai acontecer agora. Ah, agora ele abriu aqui dentro da nossa WebView. Ele não jogou pra fora do nosso navegador. E aí, a gente tem aqui nosso WebView carregado. Mas, agora, tem uma coisa que pode acontecer. É, e se o cara clicar em algum link dentro da nossa WebView? O que vai acontecer? Opa, a gente tá forçando ele abrir aqui dentro do nosso WebView. A gente passou um client pra ele. Porém, o nosso app, ele não tem as autorizações que o Chrome, por exemplo, tem, o navegador tem. Então, a gente vai falar pra ele, olha, eu quero que você autorize o nosso aplicativo, como se fosse o navegador. E como se fosse o Chrome que estivesse solicitando. Como que a gente faz isso? A gente vai chegar aqui em settings, ponto, useragent, string, igual, e aí a gente vai escrever aqui uma string, que é assim, chrome, barra, a versão do navegador. A última versão, se eu não me engano, é essa daqui. Mas, esse também não tem tanta diferença assim. Mas, a versão, por exemplo, aqui desse, do navegador que tem aqui nesse emulador, é essa. E, como esse emulador, ele não faz atualização de aplicativo, pode ser que tenha uma versão mais nova. É, 83.0.0. E aí, aqui a gente vai colocar que é, um mobile, que é um navegador aqui do aplicativo, do celular. Vamos mandar executar novamente. Nosso app executou aqui novamente. Vamos clicar aqui, vamos ver o que acontece. Aí, agora ele carregou. Isso aqui, a gente está falando para ele, olha, a nossa autorização é igual a do navegador. Então, ele vai lá e vai fazer a autorização. Beleza? Então, agora a gente carregou. Mas, uma outra coisa que a gente vai, que é um comportamento bem comum, é, vou voltar para a tela anterior. Ele voltou para a tela e fechou o nosso app. Então, a gente vai ter que ir lá e falar para ele, olha, quando ele apertar o botão voltar, em vez de você fechar o app, você vai voltar uma página. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai aqui chamar o onBackPresed, que é da própria activity aqui, que é em relação ao botão voltar. E aqui, em vez de ser o super direto, a gente vai fazer o que? if, aí a gente vai chamar o binding.webview.com.goback. Se ele pode voltar, quer dizer, ele vai mudando essa variável, de acordo com, o cara abriu mais uma página, então, ele vai ter a opção de voltar. Se não, ele não vai ter a opção de voltar. E aí, se ele puder voltar, a gente vai fazer o que? O binding.webview.goback. Beleza? E aqui, a gente não pode esquecer de colocar o super dentro de um else. Porque se não, ele vai sempre chamar o super. E o super é quem vai fazer aquele comportamento de fechar o app. E a gente só quer que ele feche o app se não tiver mais nenhuma página para voltar. Vamos mandar executar novamente. Nosso app executou. Está carregando aqui a nossa web view. Aí, ela carregou. Vamos apertar aqui. E vamos testar, né? Voltar. Ele voltou para a nossa página anterior. E agora, se ele voltar mais uma vez, ele deveria fechar o nosso app. E comportamento esperado atingido. Uma coisinha que a gente pode fazer aqui nesse if, para dar uma facilitada, como a gente está usando o Kotlin, é tirar essa chave. Porque ele vai fazer o quê? Dentro do if, ele vai pegar a primeira linha de código em sequência. E aí, ele vai entender que isso aqui é o que vai ser executado no if. Como a gente não vai adicionar mais nada aqui dentro do if, a gente pode não precisar da chave. Se a gente fosse fazer mais alguma coisa aqui dentro do if, tivesse mais algum pedaço de código, a gente sim precisaria ter a chave aqui, para colocar todo o resto do código dentro desse if. Mas como aí nosso código é só esse pedaço, ele não precisa da chave. A gente pode até colocar ele na mesma linha aqui, dessa maneira, ou colocar tudo na mesma linha também. If aqui, e já mandar executar, se não super. Pode até deixar tudo na mesma linha também, da maneira que acabar sendo mais prático de ler o nosso código. Beleza? Isso não vai alterar nada o funcionamento. Se a gente executar o app, ele vai continuar com o mesmo comportamento. Então, na nossa web view, de uma maneira assim, mais prática, mais por baixo, seria dessa maneira que a gente conseguiria utilizar ela aqui, no nosso aplicativo. Fechado? Olha lá. Não mudou nada o nosso comportamento. Se a gente abrir aqui uma página, e apertar o voltar, mesmo comportamento, apertei voltar mais uma vez, ele fechou o app. Então, galera, é isso. De uma maneira prática ali, inicial, tem mais várias coisas que a gente pode configurar no web view, mas também, para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai ver aqui de como a gente consegue colocar uma maneira mais simples a web view aqui no nosso código. Beleza? Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos, e caso queira saber um pouquinho mais sobre os programas da Backfront Academy, o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Fechou? Até mais, pessoal! Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti